E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD. Tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Eu vou rimar quanto cria, tô ligado que você vem lá da periferia, mas cê tá ligado, eu não faço apologia, nós nem temos o mesmo peso, nem a mesma categoria, então tá suave. Eu vou bater no magão, sou peso pesado, cê nem aguenta o cinturão, e tá ligado, eu vim te tirar da vibe, hoje o adesano é a apanha porque vou slice. Eu não entendo de UFC, eu faço rap, sem maldade nesse assunto, vai se fuder. Gordão, eu posso ter seu peso pena, mas eu chego tranquilão pra sempre ser o seu problema. Nós não temos o mesmo peso ou a categoria, irmão, cada um tá no seu corre do dia a dia. Não precisa ter nível, muito menos equiparado, eu faço o que eu quero correndo e vou separado. Deixa eu te dar ligado que eu tô na linha, veio me responder só que o gancho foi com gracinha. Acorda pra vida, seu vacilão, rima sério comigo que eu não sou o tubarão. Meu cu, não te perguntei, eu não tô nem azul. Você que acha que é um malandrão, eu rimo sério, eu rimo brincando, é o meu jeito, cuzão. Cês tem que acordar, eu só não pago de palhaço, eu não sou malandrão, só sou bom no que eu faço. E tá ligado que vocês não arrumam nada, enquanto eu rimo sério, cês brincam de palhaçada. Só até pra dar uma ênfase, no final das palavras, achar que é o cara que se treme. Sem maldade, pai, eu vim pra fazer, valeu, suor, tudo que cê faz que é bom, pode pá que eu sou melhor. O bastão é o primeiro jogo de reclamar, do jeito que eu rimo, da maneira de entregar. Parceiro, demorou pra de pá, entrega que nem eu, quem sabe é assim que cê vai ganhar. Não, eu não quero entregar que nem você, porque eu não vim pra ser clichê, muito menos pra ser uma cópia. Foda-se o bate, também foda-se você, cada um na sua caminhada, eu tô fazendo a minha própria. Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos, qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate-volta, rapaziada. Com qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu rimo sério, sou melhor no que eu faço, ah tá, eu sou o Prado. Sem maldade, pelo seu web, só vaidade, cê tá vendado. Meu parceiro, então vem tranquilo, não adianta, ignorância. Porque a ambição foi confundida e você me transformou em ganância. Fez isso aí? Deixar você no topo do mundo? Cê só olha pro rei na sua barriga, mas aí respeita vagabundo. Que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo. Nós veio fazer o bagulho e valer, gordinho, o rap é pra todo mundo. E pra você ter que entender, eu dizer que eu sou bom, não é pra diminuir você. Tá ligado meu parceiro, eu sempre faço o que eu prego. Não venha confundir minha autoestima com meu ego. Cê tá nem claro, que assim não é vacilação. Rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora, vocês vai ter que me escutar. Eu vou continuar o melhor enquanto ninguém derrubar. Com as suas palavras, gordão, cê tem que ter cuidado. Porque o melhor, se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto, depois que você saiu pra rua, eu te amassei, cê teve um infarto. Cê tá feio com depressão dentro do seu quarto, eu fui esforçado. Não tive um infarto, o coração tá paralisado. Petificado, tá trancada a sete chave. Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave. Então dá hora, mas se ocorre que a nave vai chegar. Mas meu parceiro, sua autoestima, você também tem que saber dosar. Porque nesse mesmo jeito, aí você já deu brecha e mosca. Que a chave mixa, nós abre esse coração de bosta. Aí cê vai ver, sentimento e disposição. Vai roubar meu coração, você é vacilão. Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. Tá hora, irmão? Tá hora, irmão? E agora você só aumentou a voz. Cê não é o leão, nem o cara de lata. Isso aqui não é o mágico de Oz. Então, fica suave, porque a vida é meio torta. Cê tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que cê se fode. Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomogo, tipo a Dorothy. Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo. Cê tá ligado? E o bagulho é muito louco. Eu te amassei e não foi com muito, foi com pouco. Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio. Deixa o like, se inscreva no canal. O que você tá achando do vídeo? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. E não voltou para mim, voltou no meio, tava com a boca suja. Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas... Pra ganhar o primeiro, cê falou que tinha ganhado também, mas... Até porque, desculpa, mas de avacalho... Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. Aí parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prado você já perdeu porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão de verdade, sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prado? Aqui tá escrito que é porque é que a queixou contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja porque eu falei que ia enfiar o mizu bem no teu cu. Então demorou pra com a esperança, hoje o vento vingança vai virar um shit, shabu. Demorou-se aqui, agora eu vou batendo na sua cara. Sem maldade tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai vir mais. Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é um stake Eu te mato tipo under fake Errar num erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse under fake Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado Cê pergou pra sua própria emoção Demorou mais tempo, só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois eu vou dar um supréstimo pra ver se a corda pra vida Então aperta pra cima Pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se ar Mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele, só até de erro Demorou, isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado Tu se foda, quem não pode agarrar sou eu Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar sou campeão Igual da vitória é minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha Caminhada, a polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só o caneta Mas tem favor Agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que é a policial assassino Tá preso, tá enjalado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Foi de acabar moral Não importa se é praça Ou o palco, nobra prima Os menas do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Tua alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral O tempo inteiro Pra matar essa cultura Tem que me matar primeiro Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio pelo carinho rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta Aqui do canal Rima Solo HD Rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha que merece reconhecimento Aqui no canal Rima Solo HD Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rima Solo HD Aqui